Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula 11 de Matemática, a nossa aula do primeiro ano de Adequação Pedagógica. Vocês já me conhecem, nós estamos juntos aí há um bom tempo e eu sou a professora Márcia e vamos estar juntos nesse tempo aí de aula. Vocês perceberam que a professora Márcia trouxe uma pista hoje para a nossa aula, já aqui no início. O que será que nós vamos trabalhar nessa aula? Vocês perceberam ali? A professora só quer que vocês observem que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais. Temos também aí com a gente a Ana, a Isa, a Lia e o Max, todos juntos conosco nessa aula. Sejam também bem-vindos. Nós também temos a Ana que está aí nos trazendo aquela lembrança importante da higienização das mãos. Vamos ver? Muito bem, Ana. Obrigada aí por essa lembrança. Olha só, nós temos que higienizar bem as nossas mãos, todas as partes das nossas mãos. Tenho certeza que vocês já fazem isso aí na casa de vocês. Obrigada, Ana. É importante se não tivermos como lavar as nossas mãos. Podemos higienizar da mesma forma com o álcool em gel. Combinado? Vamos prosseguir então a nossa aula. E agora a gente vai para a nossa rotina. A nossa rotina que organiza a nossa aula para a gente saber tudo o que vai acontecer. Vamos ver? Vejam aí na tela de vocês. Vamos organizar os nossos materiais e a data. Vamos fazer o recordando da aula anterior. Depois faremos várias atividades com o assunto dessa aula de hoje. E para finalizar, faremos a hora de brincar. Tenho certeza que vocês vão ficar aí comigo e a gente vai trabalhar muito nessa aula. Então vamos ver? A primeira parte da nossa rotina é materiais e data. Então nós vamos ver quais são os materiais que nós vamos precisar. Vejam lá. Um caderno ou a folha que vocês já estão utilizando, o lápis preto, borracha e apontador, lápis de cor, uma folha e a régua. Organizem tudo aí e aproveitem para escrever no caderno de vocês a data de hoje, o dia, o mês, o ano e matemática. Vou dar um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Conseguir a pontinha com a circulação com a águia que ele gosta de tudo. E ele, né? Eu vou dar pra você, ó. Bob! Bobinho! Bobinho! Já começa, ó. Tchau! Obrigada, Nicole! Lindo, Bob! Nós ficamos aqui muito, assim, querendo até pegar esse Bob aí pra gente também fazer carinho igual você fez. Os animais de estimação, nós precisamos cuidar muito bem deles. Eles merecem todo o nosso carinho. Mas a professora Márcia também ficou, assim, com vontade de mostrar pra vocês o cachorro de estimação que eu tenho em casa. O meu animalzinho é um cachorro. Aqui ele tá ainda pequenininho. Agora ele tá um pouquinho maior. Mas ele é tão sapeca. E a gente, lá em casa, amamos muito o nosso paçoquinha. E a gente não sabe nem como viver sem ele hoje. Porque ele nos traz muita alegria. Então, os animais de estimação precisam ser bem cuidados. Eu também falei pra vocês que a gente ia trabalhar sobre animais de estimação. Eu falei do cachorro. Mas eu trouxe pra vocês uma professora. O nome dela é Isabel. Vejam aí a tela de vocês. A professora Isabel também tem um animal de estimação. Só que o animal da professora Isabel é um gato. E o nome dele é branquinho. Então, vejam, os adultos também podem ter animal de estimação. Não só as crianças. Eu tenho o meu. A professora Isabel tem o dela. E quantas outras pessoas aí tem os seus animais de estimação. Não é mesmo? Agora, a gente vai ver mais um vídeo de uma outra criança que vai falar sobre o animalzinho de estimação dela. Prestem atenção aí. Porque ele vai trazer um outro animal que a gente ainda não conversou. Vamos ver? E eu amo muito ele. E ele é o nome que a gente chama Pinto. Essa aí é amor, né filho? Essa e agora eu amo muito ela. E eu mostro ela que a gente chama agora. Agora eu vou mostrar o teu peixinho. Esse é um camelô que é um peixinho rico e nada na água. E eu amo muito ele. Ele é um camelô. É esse? É. E ele é meu. Só mesmo. Eu não quero falar pra ninguém. Dê tchau pro prof agora. Tchau pro prof. Tchau Samuel. Muito obrigada aí por esse vídeo tão querido, né? A gente fica com vontade aí ver a Mora, ver aí o seu cabeludo e também o Pitoco. O Samuel, ele é da Escola Municipal Rio Negro, lá do primeiro ano. Muito obrigada também por essa gentileza desse vídeo. E enche o nosso coração de alegria de ver os animais de estimação. Mas crianças, o tema da nossa aula, embora a gente vai falar sobre animais de estimação, o tema da nossa aula é qual? Coleta e organização de dados em tabelas e gráficos. Não é esse o nosso tema? Então agora a gente vai pensar nisso. Tiveram algumas crianças que nos mandaram os seus animais de estimação em fotos. E eu quero que vocês vejam aí na tela de vocês. A Júlia, a Ana Letícia, olha só. A Júlia, ela tem um cachorro. A Ana Letícia tem um gato. A Sofia, um cachorro. O Davi tem um gato. A Alice tem um gato também. O Vinícius, um cachorro. O Heitor, um cachorro. Aqui nós colocamos eles todos juntos. Mas se a gente for pensar em tabela, nós precisamos de uma organização. Nós precisamos separar quais são as crianças que têm cachorro. E quais são as crianças que têm gato. Vamos fazer isso? Vejam aí na tela de vocês. Ah, a professora Marcia esqueceu aqui. Foram sete crianças que enviaram lá a foto dizendo qual era o animal de estimação que tinha em casa. Vamos contar aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete crianças mandaram a sua foto do animal de estimação. Agora sim nós vamos organizar lá quem tem cachorro e quem tem gato. Então vejam. Vamos primeiro começar com os cachorros. Júlia, Heitor, Sofia e Vinícius. Então, esses são os que têm o cachorro. Um, dois, três, quatro. Quatro crianças mandaram a foto que tem cachorro como animal de estimação. Vamos ver os outros que têm o gato? Quanto será? Quantas crianças têm gato? Vamos ver. Um, dois, três, três crianças. O Davi, a Alice e a Ana Letícia. Então, das sete crianças, lembra que a gente tinha sete crianças. Das sete crianças, quatro têm cachorro e três têm gato. Mas a gente quer organizar isso em tabela. Vejam na tela de vocês como é que a gente vai fazer. Olha só, colocamos o título lá. Animal de estimação. Vamos ver quantas crianças têm cachorro? Vamos contar juntos? Um, dois, três, quatro. Quatro crianças têm cachorro. Quantas têm gato? Uma, duas, três. Três crianças têm gato. Então, quatro crianças têm cachorro e três crianças têm gato. O Max está dizendo para nós ali que ele não entendeu muito bem essa organização que nós fizemos na tabela. Então, Max, vejam aqui junto comigo. Aqui nós temos a tabela. A mesma tabela que nós tínhamos ali na TV, na tela de vocês. Nós vamos organizar essa tabela aqui. Nós vamos começar com o cachorro. Só que agora a professora Márcia vai usar imagem, tá? Nós estamos pensando lá. Quantos estudantes, quantas crianças nos mandaram a foto do cachorro? Vamos fazer juntos aqui? Quantas crianças nos mandaram? O Heitor nos mandou o cachorro dele. A foto com o cachorrinho dele. Quem mais? Vocês se lembram? A Sofia. A Sofia também tem um cachorro. A Sofia e o Heitor. Mas a gente viu que eram quantas crianças mesmo? Muito bem. Muito bem. Quatro crianças. Quem mais, então, tinha um cachorro? Muito bem. A Júlia. A Júlia tinha um cachorro. Quem mais tinha cachorro? Vocês se lembram? Muito bem. O Vinícius também tinha um cachorro. Então, vejam. Quem tinha um cachorro? O Heitor, a Sofia, a Júlia e o Vinícius. Quatro. Aí, nós vimos que tinha um outro animalzinho que também foi mandado a foto, que era o gato. Quem tinha um gato? Quem tinha um gato? A Alice. O Davi. Quem mais? E a Ana Letícia. Certo? Quatro crianças, o cachorro. Três crianças, o gato. Foi essa organização que nós fizemos lá. Aí, nós colocamos o número. Quatro e três. Então, foi essa organização que nós fizemos. Aqui, quatro crianças, o cachorro. E três crianças, o gato. E daí, Max? Conseguiu compreender um pouco melhor? Nós vamos colocar aqui, mais uma vez, na tela de vocês, essa informação. Vejam aí. Cachorro, um, dois, três, quatro. Quatro crianças. Gato, um, dois, três, crianças. Agora, o Max disse que ele conseguiu compreender melhor essa informação. Então, nós podemos utilizar a tabela para fazer a organização de dados, de pesquisa, de entrevista que nós fazemos aí. Quem sabe, vocês já até viram isso no livro, numa revista, num jornal. É muito usado esse tipo de organização aí, para a gente entender melhor a informação. Agora, a professora Márcia vai colocar na tela de vocês o gráfico que a gente pode montar com essas informações. Vamos ver? Quantos cachorros? Nós vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro. Quatro cachorros. Quantos gatos? Um, dois, três. Três gatos. Nós fizemos aqui, ó, na horizontal. Contamos, colocamos tudo. É uma forma de tráfico. Animal de estimação e quando que a gente realizou a pesquisa e com quantas crianças. Todas as informações ali. Nós podemos também fazer na vertical. Vejam aí. A mesma informação. Quantos cachorros? Contem comigo. Um, dois, três, quatro. Quatro cachorros. Quantos gatos? Um, dois, três. Mesmas informações. Animal de estimação, quatro cachorros e três gatos. Quando foi feita a pesquisa e com quantas crianças. Esse é um tipo de gráfico também. Tá? E aí nós temos aí, ó. Quatro e três. Colocamos lá em cima. Tiramos os números aqui e colocamos lá em cima. Mas se a gente contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Animal de estimação. Pesquisa realizada com sete crianças. Lá no dia dois do quatro de dois mil e vinte e um. Tenho certeza que vocês estão aí comigo trabalhando e pensando sobre esse assunto. Então, agora a professora Marcia trouxe pra vocês. Registre. Nós organizamos aqui com fotografias. Mas você pode organizar aí com os números. Ou até mesmo com figuras, imagens de revistas, tá? Quantos cachorros apareceram, ó. Aqui é o animal. Veja que nessa coluna a gente colocou cachorro e gato. Aqui nós vamos colocar nesta coluna a quantidade. Quantos cachorros? Quantos gatos? E aí você se organiza. Vai colocar isso em número? Vai fazer o desenho? Veja aí com a família de vocês a melhor forma de você fazer esse registro. Combinado? Daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá. 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 A professora Márcia trouxe aqui uma forma também diferente de a gente organizar esses dados. É um gráfico. Mas é um gráfico também utilizando imagens. Vamos lá. 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 Vamos lá.